Com licença, então você... Dá uma palhinha. Você queria afrontar. Aí. Corajosa. Ela também está... Ela também está no mesmo desafio que ele... Ela está com medo, mas também vai dizer. Fala para ele, você está com medo? Sim. Então fala. Eu estou com medo. Fale para ele. Fala para ele que você está com medo. Muito medo. Porque quando você fala, talvez ele... Às vezes vai embora. Onde é que está o medo? Onde é que está o medo? Ele está com medo. Ele não está lá. Está em você. Vamos lá. Onde está o medo? Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?